Eu sou o Sandro Forner, novo treinador do Curitiba. Para o início da temporada 2018, o Curitiba confirma como técnico da equipe Coxa Branca, Sandro Forner. Ele que estava comandando a equipe sub-20 do clube e inclusive já foi jogador também do Curitiba no final da década de 90. Ou seja, dá para dizer que tem uma identidade com o Curitiba. Já no vestiário aqui da equipe principal, eu te pergunto, Sandro, como você recebe essa responsabilidade? Como foi também essa sua conversa com a diretoria do clube? Bom, na verdade, como a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar, eu procurei me preparar bem para esse momento. Realmente já estava esperando uma oportunidade desse tipo. Lógico que a gente sabe que é difícil para aparecer esse tipo de oportunidade, mas eu tinha a intenção de começar realmente numa equipe da grandeza do Curitiba. Então me sinto preparado, me sinto feliz pela confiança que todos tiveram em me escolher e tenho certeza que vou fazer um bom trabalho aqui. Você disse que se sente preparado. Por que, Sandro, você se sente preparado para encarar essa responsabilidade? E também já aproveito para te perguntar um pouquinho sobre sua metodologia em campo. Na verdade, eu venho me preparando já há algum tempo. Desde que eu parei de jogar, sempre tive uma intenção de começar devagar, começar em categoria de base, realmente ter esse processo todo de aprendizado, realizar os cursos que são necessários, estudar bem, ter a prática, para ter realmente, quando tiver a oportunidade como vai ser agora, eu realmente ter confiança, já ter passado por várias situações importantes para que quando chegasse esse momento eu pudesse ter uma condição já com muito mais certezas do que dúvidas, porque é uma responsabilidade muito grande. Então eu acho que você precisa, como toda profissão, passar por esses processos aí. Quanto à metodologia de treino, eu já tenho já realmente trabalhar algumas situações. Lógico que a gente sempre procura se aperfeiçoar e melhorar nessas situações, mas a gente já tem, como eu te falei aqui anteriormente, muito mais certezas do que dúvidas. Então a gente já tem um processo de treinamento que nós usamos e vamos usar ele no profissional. Tenho certeza que darão bons frutos. O que o torcedor Coxa Branca quer saber, obviamente, sobre futebol. O que você já pode adiantar aí sobre esse início de planejamento em relação ao elenco para a nova temporada? Nós vamos formar um novo time. Tem muitos jogadores saindo, alguns jogadores que, porventura, ainda vão chegar, mas que nós temos que fazer com calma isso para termos muito mais acertos do que erros. Nós temos vários jogadores da base também que vão estar conosco também, juntando com jogadores mais experientes para a gente ter essa mescla. Mas falar para o torcedor que nós vamos formar um novo time. Então, formar um novo time não quer dizer só dentro do campo. Dentro do campo é o principal, mas a mentalidade do time, como essa equipe vai jogar, a organização dessa equipe. Então é um processo que demanda um certo tempo. Lógico que vamos tentar, até pelo tempo que temos, que é pequeno, acelerar esse processo. Mas, como eu te falei, não tenho dúvida que podemos fazer um bom trabalho e vamos fazer esse trabalho, vamos nos esforçar bastante para que a gente possa, já nesse próximo ano, colocar o Curitiba de novo na Série A do Campeonato Brasileiro. Em relação aos jogadores que têm contrato para o ano que vem, tem algumas peças-chave que foram, inclusive, destaques. Posso citar o Wilson, o Kleber. Como você pretende trabalhar? O que você pode falar sobre isso? Não, esses jogadores serão de extrema importância. Não só pela capacidade técnica deles, mas também de liderança. Como eu falei, nós vamos ter muitos jogadores jovens no elenco e esses jogadores, com certeza, vão ser os pilares. São jogadores que já são identificados com o clube, são ídolos da torcida. Ainda mais no campeonato, como vamos disputar, logicamente, que temos o Paranaense antes, mas o objetivo principal é o acesso à Série A do Brasileiro. Então, esses jogadores, com certeza, vão nos ajudar muito. E as categorias de base? Como você falou, em relação aos meninos, os pratas da casa, que serão utilizados, inclusive, um dos objetivos dessa nova gestão é, de fato, a revelação desses meninos. Como você pretende trabalhar? Na verdade, eu conheço todos os jogadores que vão estar conosco. Os jogadores que estarão no próximo ano conosco são jogadores que eu trabalhei. E outros que são um pouquinho mais velhos, um ano, dois anos, embora eu não tenha alguns não trabalhado diretamente, mas conheço também. Na verdade, é um processo, logicamente, que eles vão ter as oportunidades dele. É uma promessa da diretoria, foi uma promessa do presidente. Eu também acredito que essa oportunidade foi me dada também por conhecer esses jogadores e também acreditar e ter a, não sei, entre aspas, a coragem também de colocá-los. Logicamente que nós vamos fazer isso aí com sabedoria, com os momentos certos. Os jogadores também vão ter que merecer essa oportunidade no profissional. Logicamente que, já pedindo para a torcida ter também um pouco de paciência também com esses jogadores, que são jogadores jovens. Mas, como eu falei, nós vamos tentar acelerar ao máximo esse processo de formar realmente um time. Porque, com certeza, nós, como time, fica muito mais fácil também para que esses jogadores sejam inseridos dentro do contexto. Contigo e com os Pratas da Casa, o grupo passa a ser formado por muitos profissionais que têm um comprometimento com o clube. Qual é a importância, na sua opinião, de ter essa equipe com identidade com o Coritiba? Eu acho que, na verdade, não só a identidade com o clube, que é o caso dos meninos, como você também falou do Wilson, do próprio Kleber, do William Matheus, que vai estar conosco, do João Paulo. São jogadores que já estão no clube há algum tempo e, com certeza, já têm uma identidade com o clube. E eu acredito que, até nesse momento de reestruturação, de um recomeço, é importante você ter pessoas dentro do clube também que não só sejam profissionais, mas que também, como você falou, tenham uma identidade com o clube, torçam pelo clube, tenham um amor pelo clube, porque isso vai fazer com que a gente possa realmente representar melhor ainda a torcida que vai estar em cima. Porque o torcedor é isso, é o amor, é a paixão pelo clube. E eu acho que essas pessoas que vão estar hoje, não só eu como treinador, mas os meninos que estão subindo, e esses jogadores também, que vão estar conosco, e os que, porventura, vão chegar também, nós temos que tentar criar realmente esse ambiente para que a torcida realmente tenha prazer em vir para o estádio e realmente ver um time organizado, competitivo, que represente o torcedor, que ele possa sentir que realmente dentro de campo tem uma extensão da arquibancada. Você citou alguns jogadores do elenco principal que devem formar o time. Você tem algum nome em mente em relação aos meninos da base? Na verdade, já tem alguns jogadores, mesmo antes de eu ser efetivado, que já iriam realmente compor o elenco. Eu não gosto muito de falar individualmente de um jogador, porque eu penso o futebol de uma maneira coletiva. Quando você individualiza, às vezes você fala de um jogador e não fala de outro, talvez cause um problema, talvez aqui. Mas nós temos bons jogadores, isso aí a torcida pode ficar tranquila, já tem um conhecimento tático bom, já tem uma história no clube grande, já jogaram jogos importantes na base. Logicamente que o profissional demanda alguma situação a mais, até pela mídia, pela exposição que eles vão encontrar, mas com certeza eles vão estar preparados para encarar esse desafio junto conosco. Para a gente terminar, qual é o seu objetivo como novo técnico do Curitiba? O objetivo, como eu falei, o Curitiba é uma equipe grande, lógico que nós temos que ter objetivos grandes. Logicamente, também temos que ser realistas, temos que ter o pé no chão para fazer o trabalho. Como eu falei, nós vamos reestruturar a equipe, vamos formar uma nova equipe, mas eu não tenho dúvida que no médio prazo a gente consiga realmente ter uma equipe forte. E o objetivo, como eu falei, o principal não pode ser outro que o acesso à Série A. É o objetivo principal, e nós vamos buscar isso aí. Já vamos começar, na verdade já começamos a trabalhar para que esse objetivo seja alcançado nesse próximo ano. Sandro, uma boa sorte para você então neste novo desafio. Obrigado.